Fica em casa pra quê? Se tem bailão, se arruma pra curtir, festa de paredão A gente quer ver o seu talento, chama as amiguinhas do Léo Santana daquele jeito Fica em casa pra quê? Se tem bailão, se arruma pra curtir, o GG está de avião A gente quer ver o seu talento, chama as amiguinhas do Léo Santana daquele jeito Minda e maravilhosa, simbora o botão, vem, vem, dançar, vai gostar Joga, 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 e o Léo Santana adora Joga, 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 que o sangue abriu também adora É isso, GG, é o que se fala, Léo Santana, a CD de gol Fica em casa pra quê? Se tem bailão, se arruma pra curtir, festa de paredão A gente quer ver o seu talento, chama as amiguinhas do Léo Santana daquele jeito Chama as amiguinhas do Léo Santana daquele jeito Chama as amiguinhas do Léo Santana daquele jeito Vai, esse é o seu momento Vai, 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 vai Joga, 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 joga Olha, seu pé lá dói Joga, 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 joga Joga, 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 joga É sucesso!